Eu não quero ver o meu pai continuando do jeito que está. Meu irmão, minha esposa já tem 5 anos que nós oramos pelo nosso bairro. Nosso bairro, nossos irmãos, não aceita que o nosso bairro seja palco de tremenda. Que o nosso bairro seja palco de bares fãs que destrói vidas de jovens. Nós estamos profetizando que o bairro da Pariu vai pertencer inteiro a Jesus. E dele vai pertencer a Jesus Cristo. Então, eu vou embora o meu agora. Que o Senhor me usa para esse momento. Me usa para esse tempo. E como eu não estou aqui descredibilizando os missionários. Mas para mim, missionário, eu sou aquele que está lá fora. Missionário é aquele que pega no ensino, aquele que pega no bairro. Aquele que pega na cidade. Você é um missionário, você é uma missionária. Então, adeus agora. Cláudio, adeus agora. Espírito de quebrar o ambiente. Caia sobre as nossas filhas aqui agora, Senhor. E levante sobre nós agora o fruto do amor. Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos que o Senhor refende agora. Homens e mulheres que estão desportes. A doar um dia, uma hora, o momento da sua vida. Para transformar outras vidas. Oh, Pai querido, que isso que no coração deles fez fugir. Oh, Pai amado. O desejo, o sentimento. Que resgatar o alcoólatra. Que resgatar a ponte fruta. Que resgatar o palado drogado. Oh, Deus querido. Pensa agora, que essa geração. Seja uma geração que conhecia. E não que é conheciada. Oh, Pai. Que não fale da sua terra. Deus, Deus. O consílio de geração evangelística. É o pregato meu pai. 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 Coloca esse sentimento agressivo no nosso peito Para nós podemos dizer que o Senhor Eu estou te pedindo agora, Jesus Eu te peço agora Entre a tua serva de poder e de autoridade Entre o teu servo de poder e autoridade Porque a tua mulher saiu daqui, ó Deus querido Eles vão sair perdidos Para poder afletar a tua palavra Para poder afastar o Evangelho Em nome de Jesus Cristo O vosso provisódio não pertence a Satanás Não pertence Eu te pedindo, Senhor, na hora Eu te peço, Deus Que um nível de influência da igreja Seja tão grande Seja tão poderoso Aleluia Que nós iremos ver com as reprovidades Dizem o crescimento de evangélicos E que é um monte de assustador Eu vou te dizer que comece no Jornal da Crenha Que comece no Jornal da Crenha Deus perdoe-se Deus perdoe-se Deus perdoe-se As vezes que nós deveríamos ter pregado para alguém Não perdoe-se Perdoe-se, Senhor Quando eu se entende do lado daquela mulher do ônibus Eu sou do cargo Quando o meu colega de trabalho Não sou além do teu amor Perdoe-se, Senhor Eu sou do meu Deus Eu sou do meu Deus Mas o que nós precisamos é só de uma oportunidade E nós estamos tendo é nessa manhã Em nome de Jesus ao Pai Que a visão de Evangelho agora nos dê E que nós possamos entender que em primeiro lugar Não é receber e dar Em primeiro lugar, Senhor Não é receber e dar alguma coisa de nós Irmã, vamos por mim, pleno, amagado Então nos usa Para a glória do teu povo Em nome de Jesus Deus abençoe a sua vida Muito obrigado por ter vindo aqui Que comece uma nova história A partir de você Para esse bairro Para essa cidade Para a tua família Como um farol que brilha a noite Como um bonde sobre as águas Como um abrigo no deserto Como um barulho Para essa que acerta O alvo Eu quero ser usado Da maneira que te agrade Quando é Ou em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa a mim Senhor Usa a mim Aleluia Nós podemos glorificar o dom do Senhor Começam a mim Meus irmãos Nós queremos agradecer A presença de cada um dos irmãos Aqui que estiver Sambém Deus continue abençoando poderosamente Senhor Estou de maneira muito intensa Nosso coração Que nós possamos sair Daí Praticando Daquilo que o Senhor falou Amém Vamos nos colocar de pé Passa para o nosso pastor Ele vai estar fazendo o encerramento Deus abençoe a vida Irmãos Não saiam Tem o nosso café Ainda Nós vamos tomar o nosso café Descultar Já nos alimentando espiritualmente Porque é que todo mundo Que está de jejum Então entrega o seu jejum E agora Vamos tomar o café Passa mais dinheiro Mas está fazendo o encerramento Aleluia Amém irmãos Amém Bom estarmos aqui Irmãos Recebendo Algo da parte de Deus E que nós possamos Irmãos Realmente Está aí Prontos Para cumprir O que a Bíblia nos manda Ordem de Deus Ide E pregar o Evangelho Desde já agradecemos Os jovens ali do paraíso Que o Senhor Continua abençoando Pois é Deus abençoa Nosso pastor Tiago Que nos trouxe Essa palavra Viva Do coração de Deus Para Esta igreja Irmãos Logo mais Nós teremos aqui A nossa Santa Seja Em nome de Jesus Nós vamos estar Agradecendo a Deus Por tudo Que Ele tem feito Em nós E por nós Amém Soberano Deus Mais uma vez Pai Estamos diante Do Senhor Diante Da Tua presença Agora Pai Para Te agradecer Por tudo Que o Senhor Tem feito Em nós E por nós Jesus 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 Por esta grande E rica Oportunidade A qual Só tem Nos concedido E podemos Estar aqui Pai Nesta manhã Recebendo Pai A Tua Palavra Jesus E que antes Pai Aleluia Meu Deus Sentimos A Tua Graça A Tua Unção Pedimos Ao Senhor Ó Deus Que não Sejamos Somente Ouvintes Mas que Sejamos Praticantes E que Possamos Ó Pai A partir De então Ó Deus Cumprir O que A Tua Palavra Nos manda Jesus Que possamos Ser uma Galanha Na Tua Obra Eu venho Pedir Ao Senhor Continua Mesmo Usando O Teu Servo Pastor Tiago Nonato Apresentando Também A Tua Igreja Usa Sem Oportunidade Os Teus Servos Nos De Paz Nos Leve Em Paz E Nos Dá Vitória Em Nome De Jesus É o que Nós pedimos A Ti E Te Agradecemos Que a Graça Do Senhor Jesus Cristo O Amor De Deus E a Comunhão Do Espírito Santo Seja com Todo o Povo De Deus Agora E todos Digam Amém Deus Abençoa A Igreja Em Nome De Jesus Amém 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 Obrigado.